E aí galera, beleza? Finalmente vamos ter acesso a todas as novidades sobre o Battle Pass da terceira temporada. Hoje dia 2, falta apenas um dia para a nova temporada. Eles liberaram pra gente tudo que a gente vai receber durante esse passe de batalha. No vídeo de ontem a gente trouxe mais que um copilado com o que já tinha vazado. E hoje a gente vai trazer oficialmente tudo que vai chegar. Primeiro passe a gente já vai ter acesso a essa camuflagem aqui específica da Black Cell. Que são todos os itens exclusivos que vamos receber. Vamos conferir aqui agora na íntegra. 50 reais, 29 dólares lá na gringa. Você vai receber muitos itens, quase equivalente a 7 mil code points em itens. Desbloqueando o passe de batalha a gente já recebe de cara 11 operadores. E de início já tem o operador do Snoop Dogg, que é o Cachorrão. E também a Black Cell, a operadora que vamos ter disponível já assim de imediato. Como já comentei, vamos ter dois tipos de passe de batalha. Um de 1.100 code points e outro custando 150 reais. Já vamos receber no setor da Black Cell a Stenses. Junto com o rifle de batalha da Basp B, chamado de All Glints Black Cell, com glifos e também cano azul brilhante com os tracers de sink e desmemoramento também. Vamos ter mais de 11 skins de operadores cercados de muita novidade. Dentro das skins do operador do Black Cell vai ter confirmado o Stenses 2 Makarov, Snoop Dogg, Snoop Dawn, Swagger, Reaper, Docky, Riptide, Banshee, Corso, Byline e Rush. Aqui no passe de batalha, por 1.100 code points, já vai desbloquear automaticamente o Snoop Dogg número 2. Ele vai fazer parte da SpecGru como recompensa instantânea. E se você comprar o pacote da Black Cell, você vai receber a versão Dogg, um Doberman do nosso querido Snoop Dogg. Para os proprietários também da Black Cell, vamos ter duas versões do Makarov. A primeira vai ser a Dominus e a secundária vai ser essa com a máscara dourada, bem legal. Vladimir e Makarov voltando aí à tona. As skins adicionais que a gente vai receber durante o passe de batalha vão ser os Glyphos da versão Black Cell e também as versões padrões da skin, por exemplo, essa aqui do Akuma para o Operador Swagger no setor número 2. Já a skin da Corsair, que vai ser uma skin de Operador do setor número 5. Vamos ter duas versões do Black Cell e padrão. Você está vendo aqui agora, nesse exato momento. Skin Cardeais, que vai ser a skin para o Operador Doctor no setor de número 7. A gente já viu uma skin bem parecida com essa daqui, dourada, com esse capuz. Para as skins do Bisturi, contracorrente no setor número 10. Pode ver que todos utilizam essa pegada dourada e outra versão padrão. As skins adicionais, vamos ter uma versão da tinturagem da Riptide, no visual feroz, com fios dourados na rede de proteção. Que essa daqui, a da Banshee, vai ser no setor número 13. Todas as versões da Black Cell, ela tem uma questão dourada na cabeça. Num é um capacete, no outro é a máscara, no outro é no pescoço, óculos. Todo esse efeito brilhante. Para a skin do Cache, vai ser o Operador Corso também, a versão padrão. E a versão Black Cell toda com a máscara douradona, assim como a gente via antigamente. No primeiro operador que a gente teve da Black Cell, que foi o Atom. A skin do Sabotator, assinatura de fogo, número 18 no setor... Com a PKM no setor número 18. As armas funcionais, vamos ter três novas, no setor 4, 8 e 15. O rifle de proteção vai ser o Mors, no setor 4, que vai ser através de forma gratuita. É um canhão elétrico de carga única, que oferece uma carga muito útil de alto dano, com excelente velocidade de penetração. Se esse rifle tiver que fazer recharge, ter que aguardar para recarregar, talvez ele não vai ser muito interessante. Porque se você tem que esperar 2, 3 segundos para dar um tiro, vai ser bem esquisito. Mas ele tem uma alta caneta de tiro, uma grande velocidade de projeto, e um canhão elétrico do Mors é ideal para atalhadores de elite em diversas situações de combate. A outra arma, que vai ser grátis também no setor número 8, vai ser a Horus SMG, ultra compacta, com os melhores danos e mobilidade da categoria, é a famosa MP9. Se você reduzir a distância com ela, você vai ser extremamente letal. Já para a outra arma, que vamos receber, vai ser a Gladiator Corpo a Corpo, no setor 15, de forma gratuita. É um canivete compacto, oculto e inicialmente usado por jogadores de alta habilidade. Ela tem um bom alcance, mas compensa pela alta mobilidade em produção de danos. Projetos de armas, na temporada 3 vamos ter 20 projetos de armas, com a variedade de cartões visitas, calling cards, emblemas, adesivos, decalques, movimentos de finalização, pontos COD, sim, muitos COD points, e vamos ter também muitas aquisições zumbis, como perc-colas, ferramentas Eater, Raw Crystal e Ethereum Crystals, como um novo estojo de arma também. Agora vamos passar pelos projetos de armas que a gente vai receber durante todo esse passe de batalha. Os projetos de armas dessa terceira temporada vai ter o tema Madeira e Amarelo. A primeira arma que a gente já está vendo vai ser um Ataque Eridicator. No setor 1 a gente já recebe de cara a Lockwood 300, chamada de Steelograze. Para o setor 5 vamos ter a Eridicator Lambda, já argumentada. No setor de número 10 vamos ter a Bladed Praise, da DG58. No setor 11 vamos ter a Blade Eater, da Ataque Evolver LMG. No setor 20 vamos receber a Horus SMG, com uma pegada Gladed Slash. Com esses projetos vão ter designs amarelos e intrínsecos para o corpo a corpo também, junto com a parte de madeira, como eu já mencionei. Vamos ter essa e-print aqui para a PKM, a famosa Pulemote, chamada de Tatuagem de Peixe Koi. No setor 2 vamos ter o Revolver TYR, da manobra de Koi. No setor 14 vamos ter a SMG, chamada Live Line, da HRM9. E um rifle de precisão da CAT, chamada de Seal of Fate. No setor 17 vamos ter o rifle de precisão da Morse, que é a nova Sniper. No setor 18 vamos ter Não Seja um Koi, da Pulemote, que é essa que eu acabei de falar para vocês. E também vamos ter outro tipo de camuflagem, que vai ser a topografia camuflada em algumas armas. No setor número 3 vamos ter a Incumbência, da Soul Render, que é a espada. Rifle de batalha Subverter SO, do Impulso Magnético. No setor 7 é a espigarda fugitiva da Lockwood 680. No setor número 9 vamos ter a expiração planejada da SPR 208, Masked Rifle. Ou seja, vamos receber um camuflagenzinha, um blueprint para armas do MW-2. Vamos ter também uma skin para Basp Battle Rifle. No setor 16 vamos ter a rifle de assalto BP-50, com tradução ambulante. Vamos ter também a variação de preto, vermelho e branco, com as armas da Corrin, que vamos ter desbloqueado já instantaneamente. E vai ser o rifle de batalha Basp, com essa perto e branco. No setor 12 vamos ter o rifle de assalto, chamado Sleek Dispatch, da Hogger 556. No setor de número 13, o rifle de assalto SVA 545. E na conclusão vamos ter o rifle de batalha da MTZ-762, quando concluir o passe de batalha. As armas da Black Cell vão ter as blueprints adicionais, nessa estética e pegada da Black Cell dourado com preto. Você vai encontrar 7 projetos de armas no Battle Pass, justamente e exclusivo da Black Cell. Incluindo projetos que vão apresentar uma variedade muito boa do mesmo nível da Black Cell, onde vai ser uma derivação direta das armas padrões. Vamos ter, na primeira arma da Black Cell, vai ser a Lockwood 300, no setor 1, em alteração com a Black Cell, chamada de variante de Sink. O Breaker, que vai ser o rifle de batalha da Basp, no setor de número 9, alternado para a Black Cell, como também vamos ter para a nossa querida WSP-9, a chamada Shaped Fated, da Black Cell, apresentando Async Traces e The Sink Dead Effect. Para a Blade Tater, da TAC Evolver LMG, no setor 11, a alternação alternativa da Black Cell, vai ser esta belezinha aqui, metade preto, metade fogo dourado. Para a Slate Fated, da setor 14, a gente vai encontrar a versão direta da Black Cell, para a Katia AMR, na versão D5. O perigo situacional, que vai ser a rifle de prisão da Morse, a nova Sniper Rifle, no setor 17. Essa aqui é a versão direta, referente a Black Cell, a versão chamada de Surs. Para a Glendian Station, que é da nova SMG Horus, no setor 20, a opção totalmente derivada da Black Cell, está aqui, na versão Tracer's The Sink Dead Effect. Quando você completar o passe de batalha até o level 100, você vai receber de volta 1.400 COD Points, tendo um lucro de 300 COD Points. Agora vamos ver as skins exclusivas. Essa aqui vai ser para o Makarovic do Ferrin, a versão do Lobo Tradicional e o Lobo Dourado. Agora vamos direto para a skin do Rush, o novo Operador, que vai chegar no level 100, as versões padrões e a versão Black Cell. Durante essa temporada vai chegar também muitos bundles, como vocês adoram. Então aqui alguns deles, o primeiro pacote vai ser do Chiki & Chong, vai trazer a MTZ-556 e a HR-9 na primeiro bundle, junto com a Espingarda Raymaker. Para o pacote do Slot, que é o Bicho Preguiça, vai chegar também um pacote para o efeito Tracer Pack do Ding Dong e a SMG WSP Swarm, junto com a XRK Stalker, uma pegada um pouco mais florestal. O outro pacote do Tracer Pack vai ser do dinossauro, meu amigo, carregando um filhote de dinossauro nas costas. Vai trazer um cartão de visita animado, o Callen Card, o emblema e essas armas muito animal. Para o pacote do Tracer Pack Brain, Brain Ultra Skin, a cabeça parece até o Robocop isso aqui. Vai trazer aqui de reposição da Jack Thunder, LMG e uma Stalker 9, Cranial Craver. Para o pacote do Tracer Cavaleiros Virtus Ultra Skin, uma skin muito louca aqui, que lembra até o Ghost. Vai custar 1.400 COD Points, vai ser um dos Cavaleiros do Apocalipse na versão Virus. O outro pacote vai ser o da Fast Killer Seekers Freak. Meu amigo, esse palhaço aqui vai ser louco, hein? Quem comprar esse palhaço andando aqui pelo Warzone vai dar medo ver esse bicho aqui. Nesse pacote ele vai trazer um rifle de atirador da Interceptor, Jokes On You, e também uma da HM9, Funny Business. Esse palhaço vai trazer um decalque grande chamado de Murphys Muppet e um adesivo de armas do Secret Slayer e um amuleto chamado de Somme Required, também como muito Double XP. Para o pacote Tracer Pack Cyber Junkie Pro, vai vir um AMTZ e um rifle de batalha da KV Inibator. Bem legal. E isso aqui também é os bundles do Godzilla, que a gente não tinha conhecido ainda, vamos receber vários bundles do Godzilla. Vai ser o Kong Titan, o Tracer Pack Godzilla New Empire e também vamos ter o Kong Bundle. A partir da temporada número 3, variantes para o Shimo, Star King e Godzilla. Essa aqui é a primeira, Godzilla Tracer Pack. Vai vir com a skin do Operador Godzilla e dois projetos de armas e amuletos. Para a skin do Godzilla Kong, vai ser o pacote do Scar King, que vem com a skin do Operador Ape e dois projetos de armas e amuletos. E o último vai ser Godzilla Shimo. O pacote Tracer Pack do Shimo vai trazer dois projetos de armas, também um amuleto e um efeito de granada Flash. Bem legal. Passamos aqui também por essas novidades dos bundles e também a gente vai ter MW3 gratuito com zombies. Para você que quer grindar alguma arma que falta ainda, do dia 4 ao dia do 8 de abril, a gente vai ter 4 mapas disponíveis, novos e também 9 no total. Os que vão ser apresentos vai ser o Emergency, Das House, Eyeborn e Satansquary. Nos 5 modos de jogo Hardpoint, Q Confirmed, Capture the Flag, Domination, Team Dead Match e uma experiência completa do MWZ. Então aproveita para você terminar de grindar o que você não conseguiu ainda durante esse evento gratuito. Passamos aqui por todo o passe-batalha com tudo o que vocês queriam. Comenta aqui embaixo se vocês acharam, o que vocês acharam desse passe-batalha. Muito obrigado por assistir até aqui. Fiquem com Deus. Valeu. Falou. 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 Obrigado.